StarCodeTigreTV, apoia lá, tamo junto! É galera, nós sabemos aí que a gente tem uma nova raridade, que são os personagens divinos E eu quis muito fazer um vídeo sobre isso, porque, sei lá né velho Vamos parar pra pensar mano, é uma nova raridade onde muitos não sabem Oxi, ó o NPC aqui com a história de Gold, que da hora Onde muitos não sabem como funciona, ou como pega-os, ou o que tem que fazer pra pegá-los Depois eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, como funciona os personagens divinos E eu espero que o vídeo ajude em vocês Cara, eu dei um upgrade muito sano na minha conta, já tô conseguindo farmar muito, graças a Deus Ó, 111k, e assim velho, tamo ainda chegando no room 91 solo E mano, tá brabo velho, olha aqui como tá brabo A gente tá com um DPS aí né, de 12,7t e um DPS 134p Isso que meus personagens nem tão todos com as passivas que deviam tá né Isso é o que mais me deixa triste, porque se eu tivesse com todas as passivas precisas Eu estaria muito mais forte E olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, Mythical Shine Só falta agora basicamente a gente pegar as rides aí Do último mundo lá né, do mundo de Full Metal Que é pra gente tá fazendo Craft Shine Mas sabe o que é melhor? O melhor é que velho, se a gente der sorte e aparecer um mercante lá Já vai dar pra gente fazer direto A gente não vai nem precisar fazer ride A gente compra ali alguns fragmentos com Robux E já faz a boa, porque isso facilita muito a nossa vida Mas beleza, tá? Eu vou começar a responder pra vocês Como os divinos funcionam E vocês vão se ligar agora tudinho nesse vídeo Como a gente faz pra pegar Como é a raridade deles Qual a chance Qual a porcentagem de cada divino Garanto que todo mundo quer saber como é que funciona velho Eu também tô muito curioso E agora vou poder contar pra vocês Ficar por dentro junto com vocês Eu espero ajudar todos vocês, tá? Relacionado a isso Até porque esse é o intuito E vamos lá Largando de enrolação Primeiramente Os divinos, tá? Ele é uma nova raridade que foi adicionada aí no Anime Fighters A gente sabe disso São personagens mais fortes que Secrets Isso é óbvio Até porque é uma nova raridade, tá? Foram adicionados aí vários personagens divinos, tá? Eu diria que vários Só que na verdade só são quatro, tá? Já foi até divulgado Todo mundo sabe quais são É o Vegito Mundo de Dragon Ball A gente também tem o Madara Né? Que é do mundo de Naruto A gente tem o... Né? Pussy A gente tem um Pussy, na verdade Que é aí do mundo de Jojo, né? Que é o cara do Mage in Heavy E a gente também tem um divino do último mundo Que eu não conheço Até porque eu não assisti Fumeto Okimichi E não tem muito o que falar, valeu? Mas, deixando bem claro São quatro divinos Não tem divinos em todos os mundos Eu diria que, por Todos os mundos aqui, tá? Só quatro deles tem divinos Ou seja, imagina o tanto de personagens divinos Que ainda falta pra vir nos próximos updates, cara É muita coisa Mas vamos lá Hum... Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês Eles estão espalhados entre vários mundos, né? Eu já disse quais são os mundos Já falei pra vocês Super Slend Ninja Village Crazy Dawn E Land of Alchemy Só que aí é que tá Mano, pra você pegar um divino Você não precisa estar literalmente girando nesse mundo Vocês entenderam o que eu tô falando? Por exemplo Pra vocês pegarem um divino Vocês não precisam estar exatamente Nesse mundo aqui que eu tô, por exemplo Girando aqui, ó Por exemplo Girei aqui o Max Open Pronto, girei Ou seja, ó Shiny Legendário ali Pá, da hora Vários mitos Pronto Você não precisa estar nesse mundo Pra pegar um divino Por que eu tô falando isso? Porque, velho A realidade divina Ela pode dropar em qualquer mundo, cara Isso é sério Eu não tô nem brincando, tá? Porque eu vou explicar pra vocês agora Que é o próprio Dairab que falou O próprio dono do jogo Então, podem ficar tranquilos Que não é nada fake É tudo real Por exemplo Eu mesmo Eu acho interessante pra mim Girar no mundo de Nanatsu Por quê? Porque eu quero muito o Mael, tá? O Mael Shine O Mael O Mael Shine, essa ideia O Mael, né? Que é o Secret Shine É muito forte E eu queria muito pegar ele E ainda vou continuar girando lá Exatamente por isso, tá? Porque eu acho que é uma boa Porém, eu tô girando ainda um pouco aqui Eu tô girando um pouco no novo mundo Na verdade Pelo simples fato Dos personagens daqui Ser bem interessante, tá? E aí Eu tô realmente Tentando pegar algo aqui Eu já até peguei Vários Mythical Shine Vários Myth, como já mostrei pra vocês Mas é que tá Como funcionam as chances Dos personagens divinos? Cara Vou explicar pra vocês agora, mano Basicamente As chances são as mesmas Em todos os lugares Resumo As chances são iguais Em todos os mundos Independente de qual mundo você esteja Ou seja Até quem acabou de começar a jogar No mundo de Dragon Ball Vai conseguir aí Possivelmente Tá pegando um Divine Algo que é bem interessante E porém Tá bem Broken, tá? Isso ao mesmo tempo que é bom Tá Broken, cara É... 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 É complicada a situação Ao mesmo tempo que tá bom Tá quebrado, tá ligado? Fica difícil de dizer Se isso é bom Se isso é ruim Tá ligado? Nossa, eu deixei no... No Outseal E os personagens desse mundo Não é bom deixar no Outseal Porque eles servem de XP, né? Deixa eu tirar logo aqui tudo Vamos lá Basicamente, cara A porcentagem, né? Que é o que muitos querem saber Funciona dessa forma, tá? Se você abrir No primeiro mundo Que é no mundo de Dragon Ball Você só poderá abrir O Divino mais fraco Que é o Divino do mundo de Dragon Ball Que é o Vedito, tá? Outra coisa Não tá aparecendo aqui ainda A lista Divine Porque só aparece Quando você pegar algum Tá, mas aí é que tá, galera Beleza É... Você só poderá abrir O Divino mais fraco Se você abrir No mundo de Dragon Ball Como eu já falei Agora, assim A chance para cada um deles É igual, tá? Mas se você tiver Quatro Divines possíveis Que você pode abrir São naturalmente 4x Ou seja São quatro Divines Que a gente tem no jogo Então se você abrir Nesse mundo que eu tô aqui Que é no mundo De Full Metal Automaticamente É 4x de chance Para você pegar um Divine Por quê? Porque a gente tem O Divino de Full Metal Tem um Divine de Dragon Ball Tem o Divine de Naruto E o Divine de Crazy Dawn Que é de Jojo Ou seja 4x a possibilidade De chance, tá? É... Ainda vale a pena abrir Nos mundos mais recentes, tá? Isso eu já vou deixando bem claro Por exemplo Se você tá nesse mundo aqui E tem bastante money Continua abrindo aqui Porque além de você continuar Além de você conseguir Upar seus personagens Enquanto você tá Aqui É... Roletando Pode ter a chance De pegar qualquer Divine Isso de qualquer mundo, tá? Eu não tô falando de um mundo Ou só de outro Tô falando de todos Isso pode pegar O Divine de qualquer mundo Algo que é bem interessante Pra ser sincero Velho Tá literalmente muito sano Eu vou continuar upando esse A Se eu quero deixar ele level Cento e... Cara, eu vou usar um negócio de XP aqui Que a gente vai girando aqui Aproveitando e upando Beleza? Então é isso, galera Eu acho que eu já consegui Esclarecer bastante aqui Os fatores Do que você precisa fazer Pra pegar um Divino aí Aqui no Anime Fighter Sem muita enrolação Óbvio Se você não tem muito money Eu recomendaria você girar Pelo menos No mundo de... No mundo em que Você queira pegar um Secret Por exemplo Se você tá tentando pegar um Secret De Kusihai Por exemplo Que é o Sukuna Você gira em Kusihai Não se preocupe Você só não vai pegar o Divine De Land of Alchemy Se eu não me engano Eu acho que é isso Agora Você vai conseguir pegar O de Dragon Ball O de Naruto E o de Jojo Resumindo Se você girar Um mundo Abaixo De Crazy Tal Você não vai poder pegar O Divino de Crazy Tal É isso Você só pode pegar Os Divines mais fracos É isso As chances são as mesmas Tá? Para todos os lugares Porém Se você abrir No mundo mais fraco Você só poderá abrir O Divino mais fraco É basicamente isso Que aqui diz É isso É o que o próprio Daireb falou É o que Tá nas regras do jogo Eu diria Tá no jogo lá Como funciona Ou seja Tá funcionando dessa forma Então vocês tem que seguir Esse ritmo Essa lógica Seguindo essa lógica Não tem erro Pegamos um Mítico ali Já dá tudo de XP Para o meu Asta Deixa ele levar 190 E mano Eu acho que eu consegui esclarecer Para vocês como é que funciona Basicamente A chance deles aí É algo bem 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 raro Tá? É eu diria que Às vezes pode acontecer De você pegar mesmo Sem você ter pego um si Ou algo Geralmente não acontece muito Então Basicamente É só girar É só isso que vocês tem que fazer Mas lá se vai Mais uma dica do Tigrão Cara Aproveita Aproveita o 2xiem E aproveita o 2xxp Eu fui dormir Deixei farmando Peguei 110q Graças a Deus Eu estou com um humor E bonzinho Para o update Não estou tão fuleiro Por exemplo E aí A gente consegue Fazer a boa Porque por exemplo Se eu não tivesse farmado Eu estaria lascado Eu não conseguiria girar E agora como eu estou Com bastante dinheiro Eu consigo girar Opar os personagens E também tentar Pegar um divino Não é a toa Que agora a tarde Barra a noite Quando eu estou gravando Esse meio dia Eu vou deixar girando aí Aqui nesse mundo Provavelmente Ou provavelmente No mundo de janatos Porque eu quero muito Pegar o Secret Shining De lá Se eu consigo pegar Seria bom Enquanto isso Enquanto isso Eu posso ter a chance De pegar um dos 3 divinos Que é algo bem interessante Que é mais forte Até que o Shine Que se eu conseguir pegar Com certeza vai entrar no meu time Então tá aí galera Esse é o vídeo Se vocês curtiram Deixa o like Um vídeo explicando melhor Os 3 divinos Como é que está funcionando Tudo mais E é isso Tirando também Algumas dúvidas E vamos aproveitar Para usar o novo código Com vocês Que eu ainda não usei Que é o código De 1 milhão de favoritos É 1 mil fabes Que eu ainda não usei Vou estar utilizando agora 3, 2, 1 E foi Ganhamos 3 bushes Beleza Ganhamos um déficit token Isso é muito bom Ganhamos um déficit token Provavelmente a poção de P E provavelmente em boost Cara Mano Na moral Esse super boost aqui Deve estar insano Eu ainda não testei Mas quando eu for deixar Farmando a noite Eu vou ativar isso aqui Para ver se o farm Ficou insano Isso tem cara Que vai dar muito IEM para a gente Eu ainda não testei Mas é isso Eu vou estar deixando o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Falows E eu fui